Vamos perto do piseiro, chama na pressão, piseiro cariri Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura, ativa o GPS, barragem, camara tuba Domingão de sol, o clima esquentou, a loira e a morena diz que vai botar terror Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura, ativa o GPS, barragem, camara tuba Domingão de sol, o clima esquentou, a loira e a morena diz que vai botar terror Vai devagarinho, vai devagarinho, faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho, faz o quadradinho Devinho gravações, devinho gravações, empurrando qualidade Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura, ativa o GPS, barragem, camara tuba Domingão de sol, o clima esquentou, a loira e a morena diz que vai botar terror Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura, ativa o GPS, barragem, camara tuba Domingão de sol, o clima esquentou, a loira e a morena diz que vai botar terror Vai devagarinho, vai devagarinho, faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho, faz o quadradinho Para e não forrozeira São Plessedês, história nóis que é sucesso, hein? Golf é mostrado Cavalo selado, farra garantida Whisky é de burro pra beber com as novinha Eu bem que te avisei, não se mete na minha vida Vida de vaqueirinha, farra noite, noite e dia É certo no compositor, chefe o seu nítio Tamo junto Separei dois cavalos, já tá tudo preparado Coloquei lá no reboque, vamos viajar Faz tempo que eu não saio pra fazer gosto pra mulher Mas hoje é diferente, vê se larga do meu pé Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim Continuando assim, vai perder o vaqueirinho Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim Continuando assim, vai perder o Robertinho Cavalo selado, farra garantida Whisky é de burro pra beber com as novinha Eu bem que te avisei, não se mete na minha vida Vida de vaqueirinha, farra noite, noite e dia Cavalo selado, farra garantida Whisky é de burro pra beber com as novinha Eu bem que te avisei, não se mete na minha vida Vida de vaqueirinha, farra noite, noite e dia Bebinho gravações Bebinho gravações Empurrando qualidade Cavalo selado, farra garantida Whisky é de burro pra beber com as novinha Eu bem que te avisei, não se mete na minha vida Vida de vaqueirinha, farra noite, noite e dia Cavalo selado, farra garantida Whisky é de burro pra beber com as novinha Eu bem que te avisei, não se mete na minha vida Vida de vaqueirinha, farra noite, noite e dia Separei dos cavados, já tá tudo preparado Coloquei lá no reboque, vamos viajar Faz tempo que eu não saio pra fazer gostar mulher Mas hoje é diferente, vê se larga do meu pé Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim Continua na cima, perdeu o vaquerim Ninguém manda em mim, ninguém manda em mim Continua na cima, perdeu o vaquerim Paredão de tsunami Vitor Music, do Sergipe, tamo junto Chama na pressão Lamberto do Piseiro Na pegada é diferente Paredão, pegação Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde eu vou ler E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto, vamos aproveitar Que a missão de hoje não pode falhar Hoje eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, vou pegar você também Bora revoar, bora, bora revoar E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Bora revoar, bora, bora revoar Alô, Pedro Cedeste e Aracadi Tamo junto Paredinha, dois irmãos Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde eu vou ler E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto, vamos aproveitar Que a missão de hoje não pode falhar Hoje eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, vou pegar você também Bora revoar, bora, bora revoar Bora revoar, bora, bora revoar Bora revoar, bora, bora revoar Bora GFCDs, GFCDs Rena Gravações Filipe do Vinte Vamos perto do Piseiro Na pegada diferente Filipe do Vinte Essa é nossa, hein Ela tá me ligando Já é de madrugada Manda localização Essa novinha é uma vaga Que está sozinha em casa Precisando de amor Falei logo pra ela Desce a, desce a de caô Menina, essa brega Fui sem enrolação Sabia que era golpe Agora não tem jeito, não Menina, essa brega Fui sem enrolação Sabia que era golpe Agora não tem jeito, não Que mina safada Que mina pilata Eu queria amor pra vida Ela queria amor de cama Que mina safada Que mina pilata Eu queria amor pra vida Ela queria amor de cama Beijinho gravações Beijinho gravações Empurrando qualidade Ela tá me ligando Já é de madrugada Manda localização Essa novinha é uma vaga Que está sozinha em casa Precisando de amor Falei logo pra ela Desce a, desce a de caô Menina, essa beca Fui sem enrolação Não sabia que era golpe Agora não tem jeito, não Menina, essa beca Fui sem enrolação Não sabia que era golpe Agora não tem jeito, não Que mina safada Que mina pilata Eu queria amor pra vida Ela queria amor de cama Que mina safada Eu queria amor pra vida Ela queria amor de cama Que mina safada, que mina pilantra Eu queria amor pra vida e ela queria amor de cama Que mina safada, que mina pilantra Eu queria amor pra vida e ela queria amor de cama Isso é do Quiseiro Paredão WS Paredão Pegação Chama que é pressão Chama na pressão Lamberto do Piseiro Na pegada diferente Paredão Pegação Retrabalança Eu na minha casa e você do lado Sentindo o seu cheiro vem de algo pro quarto Me bateu a vontade de te abraçar O clima esquentou, me ensurou fogo até raiar Todo mundo dentro e ao redor Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Se com o sol maior Se com esse espiral reverso Espaço livre imenso, céu deserto Infinito seja, cedo ou tarde esteja Perte ou longe desse universo E eu na minha casa e você do lado Sentindo o seu cheiro vem de algo pro quarto Me bateu a vontade de te abraçar O clima esquentou, me ensurou fogo até raiar E eu na minha casa e você do lado Sentindo o seu cheiro vem de algo pro quarto Me bateu a vontade de te abraçar O clima esquentou, me ensurou fogo até raiar Todo mundo dentro e ao redor Estrelas são os feitos tão menor Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinidos ciclos tão maior Sigo nesse espiral reverso Espaço livre imenso, céu deserto Infinito seja, cedo ou tarde esteja Perte ou longe desse universo Beto Silva, Jovem Ban Alô DP do Paredão Chama na pressão Renan Gravações Alô Biel Cedês No momento do piseiro A pegada é diferente Filipe do beat Essa é nossa, hein? Ela tem cara de inocente, inocente E não tem nada Marca logo com as amigas Partiu hoje é vaquejada Revoada em revoada Só bosta de história Essa novinha não me engana Ela tem o caixa forte O cabeça branca é quem banca tudo Tem fazenda, tem jaguar, tem mansão com todo mundo Basta uma ligação pra ela ter certeza O velho chegou, elas confirmam pra mesa Olha quem chegou, olha quem chegou O cabeça branca que ela chama de vovô Olha quem chegou, olha quem chegou O dinheiro tá na conta, ela já chama de amor Olha quem chegou, olha quem chegou O cabeça branca que ela chama de vovô Olha quem chegou, olha quem chegou Mas o dinheiro tá na conta, ela já chama de amor Paridão, pegação Alô Matheus, atualizações E ela tem cara de inocente, inocente E não tem nada Marca logo com as amigas Partiu hoje é vaquejada Revoada em revoada Só postando história Essa novinha não me engana Ela tem o caixa forte O cabeça branca é quem banca tudo Tem fazenda, tem jaguar, tem mansão com todo mundo Basta uma ligação pra ela ter certeza O velho chegou, elas confirmam pra mesa Olha quem chegou, olha quem chegou O cabeça branca que ela chama de vovô Olha quem chegou, olha quem chegou O dinheiro tá na conta, ela já chama de amor Olha quem chegou, olha quem chegou O cabeça branca que ela chama de vovô Olha quem chegou, olha quem chegou O dinheiro tá na conta, ela já chama de amor Mas o dinheiro tá na conta, ela já chama de amor O dinheiro tá na conta, ela já chama de amor Do Alberto do Pinzeiro A pegada é diferente Alô Marcelo Paredinha, trocadão Chama que é pressão Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Minha mão não vê com um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Minha mão não vê com um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima Vai novinha, toma, toma Se controla a vida e vem por cima Vai novinha, toma, toma Toma, 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 se controla a vida e vem por cima, vai novinha, toma, toma Barbearia do mago Alô, Iroca, Beleireiro Golfe almoçado Samba, cachorrão, bota pra tocar no parisão Passei de nave e ela me envio, na rua da água apontando fuzil Vim amar no V com poucos instantes, me satisfaz que eu tô de olho no lance, tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima e vai novinha, toma, 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 toma Felipe do Vinte, Roberto Produções, Renan Gravações Roberto do Piseiro, na pegada diferente Mais um FDS que eu tô no meio do mundo Junto com meus amigos fazendo maior fundos E sexta, domingo, a nossa farra é delay Vou dar mais um virote e curtir mais uma vez Mais um FDS que eu tô no meio do mundo Junto com meus amigos fazendo maior fundos E sexta, domingo, a nossa farra é delay Vou dar mais um virote e curtir mais uma vez É som de paredão Cê veja e curte som E na frente do som novinha vai até o chão E vai até o chão novinha que carraba então E mexe, mexe, mexe na frente do paredão E vai até o chão novinha que carraba então E mexe, mexe, mexe na frente do paredão É som de paredão Cê veja e curte som E na frente do som novinha vai até o chão Vai até o chão novinha que carraba então Mexe, mexe, mexe na frente do paredão Felipe Duvite Renan Gravações Mais um FDS que eu tô no meio do mundo Juntou com meus amigos fazendo maior fudoso Que seja domingo a nossa farra é dele Vou dar mais um virote e curtir mais uma vez Mais um FDS que eu tô no meio do mundo Juntou com meus amigos fazendo maior fudoso Que seja domingo a nossa farra é dele Vou dar mais um virote e curtir mais uma vez É som de paredão, TV de curtição Na frente do som novinha vai até o chão E vai até o chão novinha que com o rabitão E mexe, mexe, mexe na frente do paredão É som de paredão, TV de curtição E na frente do som novinha vai até o chão E vai até o chão novinha que com o rabitão E mexe, mexe, mexe na frente do paredão Paredinha, pancadão Alô, Matheus, atualizações Alô, meu parceiro, Jevo Celite Golfe, amostralho Roberto Produções Roberto do Piseiro A pegada é diferente Paredão, pegação Paredinha, pancadão Tô de gravações História, nóis, que é sucesso Matheus, atualizações E eu fui monte na boate E atendi a nova dança Que vai mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual E quem rebola é a gatinha E todo homem fica doido Quando ela voza a tarraxinha Eu quero dama que balança Eu quero dama que balança Eu quero dama que balança A tarraxinha Esses damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançou na tarraxinha Ficam todas glamourosas Eu fui no bota da pesada Danci pra dama sem parar Eu aprendi a nova dança Agora eu quero tarraxar Eu quero dama que balança Eu quero dama que balança Eu quero dama que balança a tarraxinha Eu quero dama que balança 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 Roberto Produções Renan Gravações Neto Silva Jovem Bando Paredinha mete mete A pegada é diferente Chama na pressão No aberto do piseiro Na pegada é diferente Eu lendo que bugueirinha Só anda com as melhores patricinhas O padre Grifera atende mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que balança Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Morda o pix que ela ama Faz 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 o pix que ela ama Paredão pega ação Paredão de tsunami Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O padre Grifera atende mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama Morda o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Morda o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Paredinha pancadão Paredão flurrozeiro Beto Silva, Jovem Pan Mano Pix, papai Vam perto do piseiro Na pegada diferente Alô, antes o paredão pegação Inveja sofre, vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção, é tudo que eu peço Mas de futuro não é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2020 bota fogos me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com o pagote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os cara tá todo dia com as mina loucas de bala Na revoada tem doce Se preferir é me dê É só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essas meninas que torcem Acho que eu vou me envolver Acho que agora não tem nada a perder Se ela me pedir homenagem, então vai ter Felipe do beat Sanclex é desse Flex é desse Tojo gravações Inveja sofre, vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção, é tudo que eu peço Mas de futuro não é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão Tu vive em 24, tá fogo e esbia no cia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem tudo que sai O menino tá com o pagote Dentro da mala, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as mina louca de bala Na revoada tem doce Se preferir é me dê É só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essas meninas que torcem Acho que eu vou me envolver Acho que agora não tem nada a perder Se ela me pedir homenagem, então vai ter Ei, 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 ei Música e divulga Alovinho e mídia Insta do Piseiro Vão perto do Piseiro É na pegada diferente Pista do Piseiro Montando arrombadora Chama a cor de pressão Muita que engaia e cachaça Galera é unida e não tá ligando pra nada Pisadinha no sessento, só estrada no sessenta Desmantelou, rola solto Quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão Muita que engaia e cachaça Galera é unida e não tá ligando pra nada Pisadinha no sessento, só estrada no sessenta Desmantelou, rola solto Quero ver quem aguenta Muita que engaia e cachaça Luizinho alto-falante Bota pra tocar no paredão Alô, Irã, cabeleireiro O melhor da região Chama que é pressão Chama a cor de pressão Muita que engaia e cachaça Galera é unida e não tá ligando pra nada Pisadinha no sessento, só estrada no sessenta Desmantelou, rola solto Quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão Muita que engaia e cachaça Galera é unida e não tá ligando pra nada Pisadinha no sessento, só estrada no sessenta Desmantelou, rola solto Quero ver quem aguenta FJP Music Caminhão MD Motos Roberto Produções Felipe Duit Alô Marcelo Paredinha, bancarão História que é pressão Não é tudo pinzinho Esse é nosso, hein Chega o fim de semana e eu tô preparado Agora eu tô solteiro, desmantelou, é dobrado Eu tentei mudar, mas não deu certo não, não vou deixar a vaquejada por nenhuma relação Me conheceu na farra, tomando cachaça Curtindo o paredão, junto com a mulherada Agora quer que eu mude, não fala besteira Eu sou vaqueiro sim, sou o rei da bagaceira Tô vaqueiro sim, não me não dá Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Vida de vaquejada, de sair e farria Eu sou vaqueiro sim, e jamais vou deixar Eu sou o vaqueiro, e não vou mudar Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Vida de vaquejada, de sair e farria Sou vaqueiro sim, e jamais vou deixar Alô, antes do paredão, pegação Bota pra tocar no paredão Chama na pressão Chega o fim de semana e eu tô preparado Agora eu tô solteiro, desmantelou, é dobrado Eu tentei mudar, mas não deu certo não, não vou deixar a vaquejada por nenhuma relação Me conheço na farra, tomando cachaça Curtindo o paredão, junto com a mulherada Agora quer que eu mude, não fala besteira Eu sou vaqueiro sim, sou o rei da bagaceira Eu sou o vaqueiro, e não vou mudar Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Vida de vaquejada, de sair e farria Sou vaqueiro sim, e jamais vou deixar Eu sou o vaqueiro, e não vou mudar Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Vida de vaquejada, de sair e farria Sou vaqueiro sim, e jamais vou deixar Eu sou o vaqueiro, e não vou mudar Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Vida de vaquejada, de sair e farria Sou vaqueiro sim, e jamais vou deixar Sou o vaqueiro, e não vou mudar Se me quiser assim, vai ter que me aceitar Renan, gravações Dojo, gravações São Clássides Chama na atenção Vam perto do pinzeiro Na pegada diferente Montando arrombadora Arrombando tudo, hein? Uma morena do sorriso O encantado tem uma beleza extrema E o cabelo cacheado Me apaixonei Nesse sorriso vou te alem Pelo caráter e não fui pelo seu corpo Quando eu te vi Pela primeira vez Disseminada a hora, confesso, me apaixonei E me encantei O teu jeito de olhar Eu quis até parar o tempo E nunca mais se abandonar Eu me assisti quando o céu disse Que ia embora O meu peito congelou E a lágrima cai na hora Você disse meu amor Pra ficar tudo bem Eu vou guardar o teu sorriso No meu coração também Uma morena do sorriso O encantado tem uma beleza extrema E o cabelo cacheado Me apaixonei Nesse sorriso bobo Te alem pelo caráter e não fui pelo seu corpo Uma morena do sorriso O encantado tem uma beleza extrema E o cabelo cacheado Me apaixonei O teu sorriso bobo Te alem pelo caráter e não fui pelo seu corpo Paredão, pegação Vamos perto do piseiro A pegada é diferente Quando eu te vi Pela primeira vez Pensei Minha da hora Confesso Me apaixonei E me encantei O teu jeito de olhar Eu quis até parar o tempo E nunca mais se abandonar Eu me assisti Quando o céu disse Que ia embora O meu peito congelou E a lágrima caiu na hora Se disse Meu amor Vai ficar tudo bem Eu vou guardar o teu sorriso No meu coração também Uma morena do sorriso O encantado tem uma beleza extrema E o cabelo cacheado Me apaixonei No teu sorriso O bobo Te alem pelo caráter e não fui pelo seu corpo Uma morena Paredinha, pancadão Bora, Marcelo Filipe do Mente Chama que é a versão Redão, gravações Roberto do Piseiro Na pegada diferente Paredão, pregação Hoje me conta quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar no teu corpo Teu beijo Posso descrever nas minhas letras Poemas inspirado em nós dois Bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comer e de um vilão Mantendo suspensio que sente o coração Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comer e de um vilão Mantendo suspensio que sente o coração Estados do vaqueiro Chama na pressão Filipe do Rit Pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar no teu corpo Teu beijo Posso descrever nas minhas letras Poemas inspirado em nós dois Bem que daria um filme ou romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comer e de um vilão Mantendo suspensio que sente o coração Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comer e de um vilão Mantendo suspensio que sente o coração Music Show Estoura nóis que é sucesso Clou de CDs Renda gravações Renda gravação Renda gravações Obrigado.